O que é o mundo cyberpunk? Sente na cadeira, mete o dedo no like e venha aqui para mais um review do Voxel Este foi o ponto de partida da East Trigger Games Que trouxe uma verdadeira obra-prima e uma excelente releitura do passado para um gênero que precisava de um novo olhar Huntdown tem tiros para todos os lados com pixels maravilhosos e uma história simples, mas envolvente O jogo acaba de ser lançado para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch O futuro chegou O mundo cyberpunk tomou conta das ruas e vielas da cidade Dominadas por gangues de criminosos, nem mesmo os policiais possuem coragem suficiente para invadir os locais Este é um trabalho para os caçadores de recompensas e não para o Chapolin Colorado Eles farão o possível para enriquecer as custas dos bandidos A aventura pode ser jogada de duas maneiras, modo história ou arcade No modo história, tudo é contado de forma que você toma gosto pela aventura, trazendo uma imersão pouco vista em títulos deste gênero Já no modo arcade, o tiro come solto e sua maior lembrança será a chuva de balas Para iniciar sua caminhada é possível escolher por três caçadores de recompensa Cada um deles possui personalidade, característica e armamentos únicos Anaconda é o ser humano da história, uma militar especializada em armas brancas John Sauer, um ciporg que tem um passado parecido com o Robocop E o Moe Man, que é um robô Se você já achou legal os personagens, saiba que tudo colocado em Huntdown foi muito bem pensado Desde os nomes, que chegam a ser muito engraçados, como a duplagem, que é de muito bom gosto Destaque para o vozeirão do ciporg John Sauer O que mais surpreende em toda aventura é saber que esta obra de arte foi feita por apenas cinco pessoas Porém, o grosso do jogo foi praticamente desenvolvido por dois suecos Andreas Henberg e o Tony Gustafsson Quando empresas tentam manter vivos os sonhos do passado A primeira coisa a ser feita é tentar mexer o mínimo possível no que deu certo Este é um dos pontos positivos de Huntdown A mecânica de jogo, molinda de sua jogabilidade, é simples e perfeita Isto tornou os controles muito responsivos Alguns poderão achar a movimentação do personagem um pouco lenta Principalmente com a chuva de balas que ele terá pela frente Mas sinceramente, não me incomodou Como tudo ocorre de forma precisa É necessário fazer os movimentos coordenados E na hora certa para se atirar o melhor proveito das ações do personagem Principalmente nos combates com os chefões Este é um ponto que nos chama muito a atenção A diversidade de inimigos é muito boa São praticamente cinco chefões em cada mundo O que deixa a aventura sempre com um gostinho de quero mais Aliado a isto está o pouco tempo que precisa ser feito para se cumprir um cenário Geralmente de oito a doze minutos Sem enrolação e com muita variedade de inimigos e armas Vale destacar também os cenários muito ricos e que, de certa forma, enriquecem consideravelmente a imersão de jogo Por mais que o título possua gráficos pixelados Em nenhum momento você sentirá falta de imagens bem feitas ou contornos agradáveis Os pixels estão impecáveis Unidos de muita ação, de explosão e carneficina O jogo é bem colorido, mas não explode a visão de quem está vendo Cada pixel foi colocado milimetricamente em seu devido lugar Dando harmonia e interatividade total com o contexto trazido pelo game Um dos pontos mais criticados em games deste estilo é a pouca variedade de inimigos Fique tranquilo, pois Huntdown traz muitos personagens diferentes Para você ter a ideia, existe uma gangue de jogadores de hockey O que mais encanta é que cada tipo de criminoso possui um armamento diferente Na de hockey, por exemplo, alguns inimigos utilizam patins e tacos para te confrontar A variedade de armas também está presente para cada um dos protagonistas Isto não impede que eles se apropriem do arsenal deixado pelos inimigos ao longo da caçada Pode ser um trapuco ou então até uma arma que solta raios lasers O mesmo pode ser dito sobre os chefes de cada fase Cada um deles possui características únicas que influenciam diretamente na ação de jogo E na sua decisão na hora de destruir Mas será que Huntdown vale a pena? Bom, Huntdown para mim é maravilhoso Um dos melhores jogos indies do ano Quem é fã do estilo tem a obrigação de jogá-lo A diversidade, imersão, tiroteio frenético encanta desde o primeiro minuto Junte a tudo isso o que foi feito na parte gráfica E no carinho colocado em cada pixel ao longo do enredo The number one suspects